Opa galera, depois de um dia prometendo desse jogo, então bora lá Desculpa aí pausar, tá galera? Bom, por que eu tô tirando foto sem motivo? Tá bugado aqui o material que foi Eu tava prometendo em um vídeo aí, né, que eu ia gravar E eu vou me cagar de medo E isso aqui não é bonzinho não, mano, é o Michael Jackson só que fumou um quilo de maconha O Michael Jackson tá louco, mano, eu quero atacar todo mundo Eu falei que eu ia fazer da zoeira, mano, mas eu acho que eu não vou fazer da zoeira não, cara Que eu não tô afim não Ah, não esqueça galera de se inscrever no canal Ativar o sininho e dar o like Por favor galera, bora bater a meta de 300 inscritos, eu só tô pedindo isso Por favor, mil inscritos vai demorar quase um século Um século não, vai demorar pra caramba, você pega mil inscritos Tá, começou e já tô vendo que já tá gravando Na versão de Android, fica falando que ele fica ouvindo a gente e eu não acredito Não, Android não, de PC né Vai, cai Ui, que susto É o ovo que eu vou ficar É o ovo, mano, vai tentar chamar o bilidinho aqui Pulei Será que ele tá vindo? Meu Deus, eu tenho que ter coragem, mano Eu sei que ele vai me matar no início Você vê que quando eu abrir ali, mano Ele vai estar lá me esperando na porta E Não, vou até abaixar o volume aqui pra eu não morrer de medo Sério, esse jogo dá um cagaço aqui, eu acho que o criador é um gênio Cheguei Eu também sei que ele é uma barata, tá bom Ele saindo ali, ele é uma baratona Já cheguei aqui Mano, olha aquilo ali, mano Eu vou dizer que aquilo ali não dá medo Eu vou dizer que aquilo ali não dá medo daquele quadro, eu vou só passar amarrado ali Meu Deus, ai meu Deus Então o retrato dele é um retrato dele ali, mano Se eu ver do nada, é claro que ele vai me pegar, né Eu vou tentar chamar a atenção dele Pronto Será que ele tá vindo? Ué, cadê o biridinho? Ué, ele não tá aqui? Ó, tem um negócio ali, ó Meu Deus, irmão Eu tô com vontade de parar logo aqui o vídeo, mano Ó Eu vou parar o vídeo e instalar o jogo também Ó Eu vou sair daqui Vou correr até lá Mano, o biridinho Olha ele Cai Ai, dirigindo A baratona, a baratona Está atrás de mim Não, não eu vou errar Peguei Olha ele E aí Da simmer Se você for Vixão O que é isso? A gente vai ficar aqui, mas ele tá aqui. O que eu acho que não estou aqui? O que é isso? A gente vai ir embora e vai brincar. A gente vai ver isso, mano. Ah Pisfedas de graça Não dá não galera esse jogo Ah dá um medo pra caralho Chamei E o próximo passo A gente precisa fechar o jogo Vai colocar 1h48 na manhã No seu computador Tá bom que você gosta de fazer linda Tá Tá bom Caraca Aparece 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 Desculpa Eu só vou falar isso Porque eu não tenho ideia pra chamar Isso de outra coisa Mano Eu tô me cagando Consegue Uhum Poder me dar uma perna Traste Tá Tá Vem Tá Vem Ele tá aqui ainda Sai daqui Meu ovo É 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 Esse jogo, mano, eu trolei no Playhouse, eu pulava ali naquela cadeira ali, saia e vinha para esse lugar aqui. Não, mano, não, ela está me casando. Projetei lá, para aquele lugar lá, mano, mas eu não quero, eu não quero, mano. Sabe por que não, cara? Eu estou me cagando de medo, né, que é lá onde o Ivo... Caramba, mano. Mas como, cara, vamos lá lá. Galera, roubou o vídeo, mano Pera, eu jogo, galera Tá, deixa de medo